Você sabe o que é ter bons antecedentes e idoneidade moral? Idoneidade moral é a imagem ilibada da pessoa na sociedade que a torna merecedora de crédito e respeito. Uma pessoa que possui idoneidade moral é considerada honesta, honrada, é uma pessoa de bem. Esse requisito é avaliado a partir de cumprimento de normas e padrões. Já os antecedentes criminais são registros de informações como as condenações penais, as absolvições, os inquéritos arquivados e as ações penais. Todas as pessoas que são acusadas ou cometeram algum crime permanecem com o registro criminal no banco de dados da Polícia Federal. Esse é um dos melhores instrumentos que o Estado dispõe para poder garantir, tanto durante o curso de capacitação, como depois desse profissional já formado, para garantir para o cidadão que aquele é sim alguém que o cidadão possa confiar e possa acreditar durante o exercício da lei, principalmente. Para o Ministério Público Federal, essas qualidades devem ser exigidas para candidatos aprovados em concurso, principalmente em carreira policial. Gostou dessa explicação? Você pode acessar informações como essa nas redes sociais do MPF, no endereço que aparece aí na sua tela.